Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World É chegado num momento épico Quem assistiu a live aí, treino, a live treino do Jurassic World Viu a minha emoção quando eu fiz isso, né A primeira vez que foi jogar com o Mosasauro Puta que pariu, que bagulho da hora, velho A gente tá indo lá agora pra, no único lugar, eu acredito que é o único lugar que a gente consegue jogar com ele Tá bom, a girosfera, ninguém nunca mais vai esquecer que a girosfera não é um carrinho de bate-bate Nunca mais, vai ficar marcado pra vida Então, a gente tem que vir aqui, ó Certo, tô na ilha aqui do Jurassic World, né, tal, nesse azulzinho Aqui embaixo, nessa parte de baixo, tem um... Não dá pra gente ver, tem um lugar que a gente entra aqui, eu vou mostrar Que é aqui onde eu tô, tá vendo? Né Bom, e como eu tava dizendo, foi foda O Mosasauro é foda Valeu, querido Assim como a baleia, a sua mãe é muito gorda Podia falar assim, né, ia ficar demais Beleza, você desce aqui Opa, saí É um lugar super secreto pra você acessar o Mosasauro Afinal de contas, ele é uma baleona, né, uma baleona jurássica Beleza, tem um negócio pra você montar aqui, se você quiser Deixa eu desligar esse detector aqui, que ele tá me incomodando Pronto Não quero detector Você tem que montar aqui O spawnador de dinossauros E aí, meu amigo Aí, meu... Aí, meu amigo Aí que é foda Olha aqui, velho Maluco Dá vontade de... Mano, você tem que engolir o choro nesse momento Olha só, velho Olha só que fantástico, velho Não sei, não sei o que dizer Não sei o que... Não sei como expressar a minha alegria de jogar com o Mosasauro Olha aí Eu não sei nem o que dizer Bom, se você segurar aqui o X, ele dá o gritão Capaz de quebrar âmbars também Ele ataca, né, dá mordidinhas Inclusive tem alguns tubarõezinhos aqui que a gente tem que eliminar Não, já foi Tchau, tubarãozinho São seis no total Enfim, depois eu faço isso Cadê? Eu vou lá, eu vou comer a carcaça do tubarão Não vai sobrar nada Já foi, né, tio? Então, e... Ah, eu não tenho nem palavras, velho Olha que fantástico, velho Olha o tamanho da Clare e do Owen lá dentro da casinha Muito louco, velho Bom Esse é o Mosasauro Ele vai igual como se você estivesse voando, né Se você apertar um botão ele vai pra cima Se você apertar o outro ele vai pra baixo E aqui no tanquinho dele tem um monte de coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos Dá pra eu ir pra fora aqui? Podia dar pra eu dar um... Não, aquele... Pra fora, né, velho Seria demais É isso Os Mosasauro Esses jogos do Lego são bobinhos Eles podem ser bobinhos, mas... Caraca, sempre tem uma coisa pra você ficar empolgado, né, velho Olha que da hora Eu não sei o que eu fiz Quebrei o âmbar ali Sem palavras, sem palavras Comente aí Eu tô sem palavras Se você tiver alguma coisa pra falar, comenta aí Se você já é inscrito no canal Muito obrigado Se você não sabe como pegar o Mosasauro O vídeo do âmbar dele Tá aí, o anterior Procura aí no Deslatar Que tem todos os dinossauros Agora a gente só tem mais... Putz, só falta um, velho Só falta um dinossaurinho pra gente desbloquear E depois a gente volta aqui pro tanque do Mosasauro Pra fazer aqui as tarefas A gente tem alguns blocos de ouro A gente tem algumas coisinhas aqui Certo? Vou partir dessa... Putz aqui Mosasauro! Mosasauro! Demais, velho Olha ali, olha ali Olha ali Só dá pra ver o... Tem gregatica dele ali, ó Flutuando Sensacional Vou embora sem falar nada Vou embora Engolir no choro